Corintes na Zambésia é o título de uma corta-metragem do realizador moçambicano Júlio Silva, que retrata uma escravatura em Moçambique. Tudo começou quando o realizador estava a escrever o seu livro sobre instrumentos musicais em África. Foi o resultado do final do trabalho de investigação que eu fiz quando estava a escrever o meu livro sobre instrumentos musicais tradicionais de Moçambique. Onde eu deparei que haviam muitos instrumentos nossos que estavam em outros países, mas com outros nomes. Então, quis seguir a rota desses instrumentos e encontrei a rota dos escravos. E com a informação que fui obtendo em relação aos escravos, eu fui deparando que houve muitos séculos de escravatura aqui em Moçambique. A escravatura marca todos os momentos das sociedades africanas e, por isso, não pode cair no esquecimento. Com o filme, Júlio pretende que a sociedade discuta o assunto. Abordar esse tema de forma que a sociedade pudesse discutir. Mas como é que poderia fazer isso? Os livros escolares pouco falam da escravatura. Uma coisinha pequena, não sei quantos, e só num dia, passageiro, e não se fala mais da escravatura. E o que quis fazer, então, resolvi fazer um filme que abordasse a escravatura. O filme foi gravado nas províncias de Maputo, Zambésia e Nampula. E é falado em Chuabo. O filme foi, essencialmente, gravado na Zambésia, porque o filme é falado em Machuabo. E Machuabo é falado na Zambésia. E, como tal, era necessário estar no local. E aquela zona também foi uma zona, o Val do Zambésia foi uma zona onde houve muita escravatura, muito coberto de escravos. A corta-metragem será exibida em canais de televisão nacional e será usado também em universidades com material didático. Esta é a oitava corta-metragem do realizador.